Música Oi gente, tudo bom com vocês? Oi gente, tudo bom com vocês? Beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Vida de Casal E sejam bem-vindos a um especial de dezembro A galera tá de férias Isso aí E o que a gente faz nas férias quando a gente não viaja? Vê vídeo no Youtube Então a gente pensou, vamos fazer um especial de vídeos todos os dias em dezembro Então, pra intercalar com nossos vídeos aí, filmando a nossa vida no dia a dia A gente vai fazer alguns vídeos assim, respondendo perguntas, tags, desafios Então, a gente pediu na nossa fanpage Vida de Casal, se você não curtiu Curta agora Curta lá, cara Primeira pergunta De quem? É da Renata Minha pergunta é Como vocês se conheceram? Como o Luan pediu a Paola em casamento? Então Vou deixá-la responder, que ela adora responder essa pergunta Eu e o Luan éramos vídeos... eu já respondi essa pergunta uma vez É verdade É, eu vou simplificar Eu e o Luan, a gente é amigo de infância O Luan mora perto da minha casa e a gente brincava na rua desde que... Mora não, né? Morava, né? Porque agora a gente mora junto É, né? Então A gente brincava na rua e... a gente se conheceu na rua brincando E aí a gente deu um beijinho, uma toquinha, uma toquinha É porque tipo assim, gente... Eu tinha 13, o Luan tinha 12, coisa de criança E aí... mas a gente sempre... eu sempre achei ele fofinho E aí a gente foi crescendo, espera, eu vou responder... É porque eu sou bem logatita Entendeu? Enfim... aí... depois de a gente adulta, eu tinha 20 anos, Luan 19, a gente ficou sério de verdade E como o Luan me pediu em casamento, então Luan, sem noção Eu tô toda empolgada, esperando um churrascão, tá? Ele me vira uma sexta-feira qualquer, tipo, a gente se sabe aqui do quintal Peguei de surpresa, galera Não tinha ninguém da minha família Aí ele me pega, me puxa uma aliança e me pede casamento Deu nada Cheguei por trás dela e eu... Toda, todo... E eu tremi Eu tremi, eu... Pô, quer casar comigo? Mas pra voltar na pergunta aí É tipo assim, a casa que a Paula morava Ela morava numa cobertura, num apartamento de 13 andares Então ela morava lá no último, né? No 13 Daí lá da cobertura dela, ela conseguia enxergar a minha rua É, isso aí É, porque tipo assim, por que ela conseguia enxergar a minha rua? É... não tinha nada em frente Não tinha mais prédios, agora tá em prédios Hoje em dia tem um prédio que não dá mais pra ver Mas antigamente ela conseguia ver, da cobertura dela, ela conseguia ver a minha rua e a minha casa Aí ele me gritava Bala! Aí ela descia Eu respondi de lá É, eu jogando bola com os meus amigos na rua aqui Aí quando a Paula chegava na esquina pra vir aqui brincar com a gente, né? Porque ela tinha 13, 12 anos, né? A gente era criança Aí quando ela chegava pra, pra, tipo assim, vir pra rua e tal e tal Aí eu já saia correndo, parava de jogar bola, ia lá Parou, parou Ia lá, entrava, tomava E o cheirozinho de E o caiaque Aí eu falei, pô, a Paula chegou, já era caidinho por ela E foi assim que a gente conheceu, cara Gente, eu já tô até atropelado aqui no portão da casa dela Então foi isso Foi essa a resposta A gente já conhece desde criança É, e aí ele me pediu em casamento desse jeito Meio louco, meio bandido, meio doido Meio bandido? Que loucura Vamos para a próxima Calma! E aí depois, né? Porque minha mãe, minha irmã, minha família tinha que participar A gente fez um churrasquinho só pra família Foi Foi isso E tem vídeo desse dia aí no canal É só você pesquisar aí Vida de casal, noivado Então um beijo pra você Que mandou essa pergunta Foi com o nome da menina Um beijo, Renata e Beatriz Um beijão, vamos para a próxima Agora, a próxima Elisabete Maria Simões da Costa Caraca, nome grande, hein? Deixa o Ninho brincar Vai, vem cá É, o que Gostei essa pergunta O que mais odeia um no outro? Manda um beijo, amo muito vocês Eu já sei o que eu vou responder Um beijo pra você Elisabete Maria Simões da Costa Caraca, nome grande Beijo! O que você mais odeia em mim? Cara, o que eu mais odeio no Luan É ele ser de tabanagem Ele quebra tudo na minha casa Na nossa casa Não, mas explique Como que eu sou? Tipo, eles passam e vai levando tudo Vai quebrando tudo E é demais Vocês já devem ter visto aí Alguns vlogs Que enquanto eu vou falando com vocês Assim com a câmera Do nada eu tropeço Derrubo tudo E o que mais me irrita na Paola O que mais me irrita na Paola É quando ela fala alto dentro de casa Ai, eu só falo direto Maluco Ele me irrita Ó, vamos supor Vou dar um... Acabou de gritar Vamos supor A gente chegou no shopping Jopei domingão Sem fazer nada É, a gente senta no sofá Tipo, hoje não Porque hoje a gente tá gravando A gente senta no sofá Amor, vamos ver um filme Netflix? Vamos Escolhe um filme aí, tá? Daqui a pouco dá Isso aqui Aí do nada A gente por algum motivozinho Boba A gente discute Só que ela não consegue Tipo, conversar Ela perde a paciência rápida Aí do nada Ela... Pô, Luan Eu já falei com você Ela grita A coisa que eu mais odeio na Paola É quando ela fala alto dentro de casa Eu falo amor Calma aí, deixa eu falar E aí, eu grito Amor, eu tô do teu lado, amor Não precisa gritar A coisa que mais me irrita na Paola Eu perco a paciência assim, ó Estalar dos dedos A coisa que mais me irrita na Paola Então, beijo para você Próxima pergunta Beijo, linda Cadê? Júlia de Madureira Madureira Não é Madureira? É Madureira Não, mas essa música que você cantou Não é Madureira, é É o que, amor? É outra coisa É Madureira Não é Madureira Não é Madureira Não é Madureira É Madureira Não, é outra música Não é? Cara que não Tá, que seja, vai Qual é a pergunta? O meu lugar É não sei o que lá Oswaldo Cruz Como é? É quando Pretende ter filhos Vão fazer alguma surpresa Para contar para a família Vocês acham que a Manu Vai ter ciúmes? Vamos lá Caraca Caraca, mó palmão, tá ligado? Nós pretendemos ter filhos Aliás, vocês parem de dizer que eu estou grávida Eu não estou grávida Eu me irrito Então que eu me sinto a obesa do youtuber Porque vocês ficam falando que eu estou grávida Eu não estou grávida Gente, a minha marquita é assim A gente posta A Paola está grávida Ai gente, é chato Eu vou falar Gente, isso aqui é batata ruffles Para, deixa eu falar Parem, é sério Tá chato Tá incomodando Não perguntem Quando a Paola estiver grávida A gente vai contar Eu vou falar Vocês vão ver no título do vídeo De Paola está grávida Eu vou fazer a surpresa para o Luan Isso Entendeu? Para a família, não sei Eu estou pretendendo fazer uma coisa legal também para a família Mas para o Luan é certo Fado gravar para vocês Ela vai chegar para a câmera Isso aí Pegarem de surpresa Verdade Esperando isso Vocês não estão entendendo Vai, qual a próxima? Qual a sua pergunta? E se a Manu vai ter ciúmes Eu acho que não Pois é, eu acho que não Eu não sei Porque ela vai dividir o Biri dela com Então pode ser Ela não teve muito ciúme do Miguel Pois é, mas ela é muito grudada por você Ela teve um pouquinho Ela teve um pouquinho É, alguns momentos ela teve um ciúme básico Mas muitas vezes A gente, tipo assim A gente acha que ela vai ter um pouco de ciúme Mas a Manu, daqui a pouco ela vai fazer 12 anos Então ela já está bem mocinha Mas ela vai dividir o Biri dela O Biri? O Biri? Logatito? E para você que não sabe quem é a Manu Você que chegou novo aí do canal Manu é minha sobrinha Que eu comecei o canal no YouTube com ela E tudo começou lá no canal dela O canal dela acabou de aparecer aqui no card Se você não conhece a Manu É a minha sobrinha Manuela Antello Que tudo começou no YouTube no canal dela Depois que a gente criou esse aqui Então se você não conhece Se inscreve aqui, beleza? Próxima Beijo, para você Ana Maris Rodrigues Quando vocês tiverem filhos Vão ensinar a ser youtubers Ou vão deixar ele seguir a profissão que quiser Pretende vir a Juiz de Fora em Minas Gerais? Um beijo para você, amor Beijo Eu vou deixar meu filho seguir a profissão que ele quiser Mas eu acho que ele vai se espelhar no pai e na prima Porque se puxar o Luan Sinceramente Eu acho que ele vai querer muito ser youtuber Se puxar a mãe Porque, gente, eu sou muito envergonhada Eu aprendi a lidar com as câmeras por causa do Luan e da Manuela Posso falar uma coisa? Mas eu não gosto Isso não era uma coisa que eu queria para a minha vida Tanto que eu sou bióloga Mas Se ele não quiser ser youtuber Ele não vai ser youtuber Ele vai escolher a profissão que ele quiser Deixa eu te falar uma coisa Muita gente pergunta A galera que é nova e no canal não sabe A Paola, ela tem um canal É um canal sozinho Eu tenho um canal sozinho Que é LuanobisTV E a Paola tem um canal sozinho Que se chama Mundo da Lola Mas muita gente que chega nova no canal Não sabe Porque a Paola já está há mó tempão Sem postar vídeo no canal dela Ela fala que ela vai continuar postando muito Quando ela engravidar Isso aí Por quê? Por enquanto ela não tem muito assunto para falar no canal dela Eu já tenho vida de casal Então meio que respondendo a pergunta de vocês Se o nosso filho vai ser youtuber ou não Quando a Paola estiver grávida A gente vai postar muitos vídeos do nosso filho no Vida de Casal E ela vai fazer muitos vídeos sobre a gravidez dela no Mundo da Lola Então eu vou ter assunto lá no Mundo da Lola Por enquanto na Rádio não vai Por isso que ela está postando pouco Então a gente vai postar muitos vídeos sobre o nosso bebê aqui Mas quando ele for crescendo Começar a ter noção do que é esse YouTube Se ele quiser ele vai ter o canal dele Mas se não tudo bem E a pergunta Se a gente pretende ir o Brasil inteiro É verdade Basta ter patrocínio Porque a gente não tem como marcar com essas despesas Mas o nosso projeto 2017 A gente anda Rodar o Brasil todo Então aguarde aí na tua cidade Então vai aguardando aí que a gente pretende rodar o Brasil todo E as próximas cidades que a gente quer ir É tipo Nordeste, Minas e o Sul e Brasília São os quatro lugares que a gente quer ir muito Que são os lugares que tem mais público Próxima Próxima Natália Estefane Beijo Natália Beijo Qual a coisa mais chata que aconteceu na vida de vocês Manda um beijo Então Na nossa vida em si, assim, juntos Graças a Deus ainda não aconteceu nada Não, eu, eu Tipo assim, eu acho que ela quis dizer A coisa que a gente mais Não Ah, porque tipo assim Qual a coisa mais chata que aconteceu na vida de vocês Juntos, né? Se for juntos Não Se for juntos Nada aconteceu Não tem Nunca Não aconteceu nada chato ainda na nossa vida Ao ponto de falar Nossa, que chato isso que aconteceu É verdade Mas na nossa vida É Separado Tipo Paola E a Luan Eu acho que pro Luan foi a perda do pai dele É, quando meu pai morreu E eu acho que uma das coisas mais chatas que aconteceu na minha vida Foi a separação dos meus pais Porque eu já era grande Eu já era adulta Eu já era maior de idade Mas a gente cresce achando que nossos pais vão viver juntos o resto da vida Espero que os pais de vocês vivam o resto da vida Mas às vezes não acontece Mas acontece Isso é muito natural hoje os pais serem separados Mas eu tenho que ser séria Eu não lidei muito bem com isso Não lido muito bem com isso Eu torço até hoje que os meus pais se acertarem Acho que no fundo do nosso coração Todo filho que é isso Verdade Mas A vida deles E a Deus pertence E só a Deus sabe Do dia de amanhã Mas a coisa mais chata na minha vida Foi a separação dos meus pais E a coisa mais chata E acho que foi quando meu pai morreu E não deixa de ser uma separação dos seus pais Muita gente pergunta Eu tenho 28 anos Meu pai morreu Eu tinha 13 Então meu pai não viu nada que eu conquistei Entendeu? Na minha vida E agora eu acho que a coisa mais chata Que a gente passou junto Foi quando a gente construiu a nossa casa Porque fazer obra em casa é muito ruim É, mas não é nada tipo assim Nossa, não chega aos pés de mão Pra você que chegou novo aqui no canal Já tá acompanhando o canal depois que a gente casou Eu acho que a coisa mais séria Que pode acontecer na vida de um ser humano É a gente perder uma pessoa que a gente ama E Adquirir uma doença séria Sofrer no hospital Nós temos vocês Nós temos saúde Já tive várias doenças sérias Mas graças a Deus estou hoje aqui Bem curada E tamo aí feliz Mas aí galera Pra você que chegou novo aqui no canal É Você que já conheceu o canal A gente já sendo casado Os episódios do canal São numerados Por que que eu gosto de botar número? Pra vocês terem noção da época Que foi cada episódio É, porque a gente começou Nosso canal Já estamos Já estamos no VDC175 Se eu não me engano Então Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Cliquem no gostei Se não conheci Deixa aquele like Compartilha com seus amigos É E esse mês Podem crer que vai ter mais perguntas ao casal Beleza? É isso? Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima Tchau Até amanhã vai ser É, até amanhã Com mais um vídeo Falou Tchau Tchau